Olá, lidonas! Tudo bem? Comigo está tudo ótimo. Mais um vídeo aí pra vocês, e dessa vez é fazendo uma resenha, testando junto com vocês o carimbo delineador. Pois é, gente, há bastante tempo, vem fazendo vídeo, aparecendo vídeo no YouTube, em Facebook, em Instagram, sobre o carimbo delineador dessa marca aqui. Eu acho que é Vamps Tape, eu acho que se pronuncia assim, não sei. E eu fiquei muito curiosa, louca, pra comprar, pra poder testar, ver se realmente é fácil, como tem mostrando no vídeo. Ele veio dentro dessa caixinha, eu comprei do tamanho médio, tem o médio e o grande. E eu comprei, deixei guardado pra poder usar. Eu tirei dentro da caixinha, e ele é dessa forma, ele é ferro, e tem o lado direito e o lado esquerdo. Então, assim, ele aqui é de plásticozinho, esse roxuzinho aqui que vocês estão vendo, que é onde vai fazer a marcação do delineador. Faz a marca, né? Eu espero que seja fácil, como é no vídeo, porque assim vai facilitar muito, muito a vida de muita pessoa. Principalmente pra quem não sabe fazer o delineado de gatinho. Quero dizer pra vocês que eu não testei, vou testar aqui, junto com vocês. Eu já fiz um delineado, mas não puxei o gatinho. Eu comprei esse carimbo delineador no site, eu acho que é Camelo, de uma senhora. Eu paguei, eu paguei a bastante caro. Foi bem carinho esse produto, mas eu já vi que tem no AliExpress com a caixinha desse formato. Não sei se é original, eu acho que não, eu acho que é réplica. O meu, ele é original. Se eu soubesse que tinha esse carimbo, eu teria com certeza comprado no AliExpress, porque é muito mais barato onde que eu comprei. Mas, eu estou aqui para mostrar pra vocês e também para indicar onde tem esse carimbo que tem também no AliExpress. Eu irei fazer com esse delineador da Kiko, ok? Esse delineador aqui que eu comprei, ele não é em gel e sim em líquido. É um novo delineador da Kiko. Eu fiz até o meu delineado já aqui no meu olhozinho, mas eu não puxei. E irei fazer aqui junto com vocês a marcação do delineado. Eu vou usar o lado direito, eu vou usar onde tem o R. E o lado esquerdo, peraí, né? Espera aí. É. O lado direito é onde tem o R. O lado esquerdo é onde tem o L. Então, vou fazer aqui pra vocês verem. Música Gente, ó, como vocês viram, eu fiz, não ficou muito pontudo. Eu agora, eu irei cobrir onde não teve, onde não cobriu. Música 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 Gente, ficou assim. Eu não gostei muito, porque ele ficou meio estranho. É... Mas eu acho que se eu treinar bastante, porque o que dificulta mesmo é fazer bem direitinho a marcação. Então, esse, ó, esse aqui ficou bem levantadozinho, ó. Eu não gosto muito assim, levantado em pé. Eu acho que se eu tivesse leitado mais um pouco, ficaria bacana esse delineado que eu fiz. Mas, não é que ficou aquela coisa feia, não. Eu acho que eu fazendo com o pincel, eu acho, não. Eu fazendo com o pincel, é... Ele fica bem melhor. Mas o quê? Mas você praticando com o carimbo, depois, quando a gente... Eu, né, começo a ficar praticando com o carimbo, eu acho que eu vou ficar já mais experiente. E não vou errar, já vou sentir. Ou seja, já vou ver a grande diferença eu praticando e treinando. Então, assim... Você faz e carimba, a dificuldade é só na hora de você fazer o mar... Marcar, né, o carimbo e ou botar mais deitadinho, porque em pé eu não gostei. Ficou muito em pé, gente. Eu não gosto de delineado assim, em pé. Eu gosto dele mais deitadinho. Então, eu gostei de ter testado esse carimbo e não compraria novamente pelo mesmo preço. E sim, compraria pelo AliExpress, porque é um preço bem bacana do qual eu comprei nesse site dessa senhora. Que ela vende muitos produtos, eu acho, da senhora, porque tem a foto dela. Então, assim, eu não compraria desse preço, porque eu já vi muita gente comprando e sendo muito caro. Mas valeu a pena, porque eu trouxe aqui pra testar pra vocês. E que vocês não dêem a louca de comprar esse produto muito caro. Ou seja, esse carimbo, né, de delineador muito caro. Ele não é fácil como se vê assim num vídeo. Mas eu gostei, não vou mentir. Eu gostei mesmo de ter mostrado isso pra vocês. E também quero dizer que vocês façam com delineador assim, em líquido. Que eu acho que vai ser mais prático do que com em gel. Eu não fiz com em gel. Como eu falei pra vocês anteriormente, eu testei, usei a pena a primeira vez com vocês aqui. Mas eu vou treinar, vou treinar pra saber bem direitinho como esse babá tem que funcionar. Porque eu paguei e eu quero usar sim. Ele não ficou rabinho como deveria ficar, mas valeu a pena. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, Lidonas. Fiquem com Deus. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Dá um likezinho. Se inscrever aqui no canal se é a primeira vez que você está me vendo. E compartilhar, gente. Porque vocês compartilhando, vocês ajudam muito, muito o canal a crescer. E comenta aqui embaixo também que eu respondo com todo o meu carinho. E dá um likezão mesmo aí. Porque a Belzita merece. Porque está aqui pra gravar pra vocês. Então, ajuda também a Belzita. Porque você não está. É. O quê? Está me ajudando, né, gente? Um beijão, Lidonas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.